Oi meninas e meninos, olha a Mara aqui de novo, vou compartilhar algumas coisinhas aqui que eu vou limpar. Já fiz um vídeo aí mostrando o que eu uso para eu fazer a minha massagem em casa, a minha fisioterapia. É, porque eu já fiz tanta fisioterapia em clínicas fora que, né, agora eu faço na minha casa. Então, eu dei a dica aí do produto que eu uso, né, do massageador que eu uso, muito bom. É como se estivesse fazendo a fisioterapia fora, né, então sendo que eu faço no conforto da minha casa. No outro vídeo, quando for para o ar, né, não sei quando ele vai, mas ele vai, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Porque eu mostrei no vídeo que eu mostrei, é, o meu massageador, eu mostrei algumas pomadas, algum gel que a gente costuma usar também. Mas se ele não quiser usar, não usa. Mas querendo botar um gel, uma pomadinha, ainda vai ficar melhor a bagaceira aqui. Por exemplo, eu sou com a minha cinta. Eu sinto muito, mas é um jeito de segurar a hernia de disco para que eu possa fazer minhas tarefas de casa, né, que são muitas. Então, o Júnior já foi trabalhar, então só agora eu pude gravar esse vídeo para vocês. Vou compartilhar aqui, logo, o meu remedinho que eu estou tomando. Que o médico passou essas vitaminas aqui. Que nós, como se fosse um carro velho, vamos chegando a uma certa idade, novo mesmo. Temos que repor vitaminas, então aqui tem vitamina D, vitamina D, umas três tipos de vitaminas aqui. Então, é uma só depois do almoço, está aqui. O Júnior pagou 60 reais, em outro lugar estava por 80. Olha, está aqui, vem quantas cápsulas aqui. Quantas, 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 não estou vendo aqui. Quanto que está? Ah, não está tão pequenininha aqui. Ah, mas depois eu mostro, depois eu falo. Mas é bastante, olha. Então, eu já estou tomando essa vitamina, né. Mas, vocês sabem, a gente chega a uma certa idade que temos repor vitamina no corpo da gente. Vocês sabiam que, às vezes, muita dor no corpo, que a gente sente, é falta de vitamina no organismo? Tá? Então, é de manipulação. O que o médico passou, eu já estou tomando. E, o outro vídeo que eu mostrei, o produtinho que nós usamos para fazer a massagem em casa. O Júnior comprou mais essa pomada aqui, ó. Meri Life Super Gel 30 ervas. É praticamente as mesmas ervas que eu falei no outro vídeo, né. São muitas que tem aqui. Muita, muita, muita. Ginkgo biloba, castanha da Índia. Olha, muita, muita, muita. No outro vídeo, que eu já gravei para vocês, eu falo o nome das ervas. Então, ó, bem de pertinho. Todas essas ervas que tem aqui. Vou mostrar para vocês. É muito cheiroso. Tem cânfora, muito potente. Ai, que maravilha. O Júnior não deixa acabar, ó. Tá vendo? Essa já é outra. Quando ele vai para a caixinha, que ele vai nessas casas de ervas, que vende esses produtos assim, ele já sempre pesquisa e traz. Carlos usa também no joelho, né. Jogador de final de semana, abafa. Abafa nada, é verdade. Então, são dicas que eu estou passando para vocês. Por quê? Aqui no meu canal, eu já falei para vocês que é um canal simples. Aqui vocês não vão ter fofocagem. Se vocês estão procurando esse tipo de vídeo de fofoca aqui, no Mara Silva Dicas e Receitas, vocês não vão encontrar vídeo de fofoca, né. Porque cada um tem o seu conteúdo. Eu, particularmente, eu não gosto. Se eu, por acaso, faço um vídeo assim, se alguém falou alguma coisa de mim, eu gravo o vídeo, falo o meu ponto de vista, a minha verdade. Então, quem quiser ficar falando, o problema é de quem quiser falar. Eu não vivo para fofoca, né. Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu gosto de falar assim, tete a tete, é resolver a bagaceira. Então, se vocês estão procurando esse tipo de conteúdo, vão encontrar aqui. Dicas de economia doméstica para o lar, para vocês economizar os produtos de casa, de alimentação, de um tudo. Dicas para cuidar da pele, cabelo, também com produto de boa qualidade, gastando pouco. Porque eu uso, como eu sinto o efeito em mim, eu quero que vocês sintam também. Então, se a mulher resolver e gosta de se cuidar, aqui vai encontrar esse tipo de conteúdo. Sempre passando dicas para vocês de tudo. Aqui eu mostro todos os produtos que eu compro e uso, eu mostro nos produtos acabados, que eu já gravei o vídeo. Os produtos, tudo que eu usei até o final para mostrar para vocês que eu uso tudo que eu compro. E eu quero compartilhar com vocês. Então, o meu tipo de conteúdo é isso. Quem quiser ficar aqui no meu canal, agradeço imensamente, gratidão sempre. Porque aqui fofoca não tem. Se eu vim é gravar um vídeo é porque alguém falou alguma coisa, eu vim expor a minha verdade. Acabou. Aqui vão encontrar dicas mesmo para economizar. Porque o que a gente economiza, a gente compra outras coisas que precisa. Sempre eu passo a dica. Né, Guima? Guima Freita falou que gosta das minhas dicas. Então, é para esses tipos de pessoas que gostam das minhas dicas de economia, né? Que o meu canal é, tá? É só para vocês ficarem sabendo que aqui eu sempre estou passando dicas de beleza. Então, sempre eu boto vídeo também de beleza. Então, vocês veem aí, curte, né? Sempre estou dando dicas de produtos. Se alguém não conhece um sabonete líquido, né? Íntimo para as mulheres. Porque as mulheres também temos que se cuidar, né? Fazer um preventivo, fazer um exame de sangue, um exame de urina. Tudo. Eu, por exemplo, eu vou marcar, né? Eu estou vendo aonde eu vou fazer. Vou me organizar para me fazer os exames que eu tenho que fazer futuramente. Eu quero fazer o ultrassom da tiroides porque ela está atacada demais. Ela está inchada. Então, eu tenho que bater o ultrassom daqui. Então, tem pessoas que, às vezes, não sabem porque está com a voz assim, ó. Eu estou com a voz meio assim. E isso aqui faz eu engasgar. Às vezes eu estou conversando e eu engasgo do nada, né? Deixa a gente irritada. Deixa a gente ir para baixo. Ataca a depressão. Tudo isso. É um conjunto de tudo. Já não basta outros produtos. Tudo isso é da mente, né? São coisas que a mente absorve, absorveu por traumas que já passou, né? Porque um trauma é um trauma. E a gente tem que matar um leão por dia para poder ir superando a cada dia o trauma. Mas não é fácil. Então, em vez de criticar as pessoas, aprende a respeitá-las. Os problemas que as pessoas, às vezes, têm, às vezes, não falam, mas as pessoas têm, né? O trauma da vida. Então, nem sempre a pessoa está 100% legal. Então, tem pessoas que não respeitam, né? É só para vocês terem uma noção que eu falo porque eu tenho. Então, às vezes, afeta muito a emoção da pessoa. Então, nisso, o canal é bom para mim por isso. Porque eu estou ocupando a minha mente. Estou deixando aquele espaço da tristeza para lá, da dor para lá. Ah, Mara, você tem problema em casa com o seu marido? Never. Não. Aqui eu não tenho problema com o meu marido. Eu não tenho problema com os meus dois filhos. Não tenho problema com os meus netos, não. Mas o emocional, quando está a tiroide alta, quando dá a taca, a fibromialgia, que é a mente e tudo que está na mente reflete para o corpo, né? Não é fácil, não é fácil, não. Então, é onde o canal me ajuda, né? Como que você pode enfrentar o seu emocional se você está com a mente vazia? A tendência é você ficar mais triste ainda. Então, o que eu falo para você? O canal me ajuda eu ficar com a mente ocupada. Porque eu só estou fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa ali. Para esse canal, ocupei a mente. Aí, lá no outro canal, eu tenho que estar fazendo uma coisa, fazendo outro, cuidando de uma bonequinha. Mente ocupada. Aí, eu estou em outro lugar, gravando meus vídeos, fazendo as minhas caras e boca. Mente ocupada. Aí, em outro lugar, eu estou dando dica de beleza. Porque em outro lugar, eu dou dica de beleza. De beleza, falando com a mulher, mulher madura, mulher de todas as idades, tá? Então, por isso que eu trago para vocês dicas aqui de beleza, porque eu gosto de passar dicas de beleza. É só para ficar bem explicadinho, tá bom? Então, repara, não repara, mas reparando a cara da pessoa. E dá para refletir no meu rosto, né? Mas, não é nada na minha casa. A tristeza não é nada na minha casa. É emocional, né? Mas, vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo que a garganta está atacada por causa da tiroides. Está grossa. Está vendo a voz, como é que está a pessoa? Então, eu vou compartilhar com vocês. E o Júnior, antes de trabalhar, já foi na rua, né? A voz, como vocês estão notando, né? Antes de trabalhar, o Júnior foi na rua, né? Para poupar, porque eu não pegava peso. Ele já fez essas comprinhas para mim. Ele comprou batata. Está vendo? Batata. Vou limpar para guardar. Vou lavar de novo a gaveta da geladeira para botar cenoura. Mas, eu tenho lá couve, eu tenho lá abóbora, tomate. Então, tá. Cenoura. Ele já foi trabalhar. Chuchu, que eu amo chuchuzinho. Ele gosta de fruta. Vocês sabem, né, meninas? Goiaba. Mamão. Está vendo? Mamão. Abacate. Ainda tem abacate aí. Eu vou até fazer hoje para ele, ó. Abacate. Compre a verde assim e deixe amadurar na fruteira. Abacate. Limão. Já até tirei um limão aqui. Ó. Limão. E. Não, meninas. Aqui não é mamão. Aqui é maracujá. Olha que maracujá imenso. Pensei que era mamão. Maracujá. Ele ama suco de maracujá. Aqui que é o mamão. Olha. Pensei que era o mamão, ó. Bem. Dá uma aparência, né? E essa foi as coisinhas de sacolão que ele comprou. Agora o pão da semana. Pão de forma. Para a semana. Para a semana. Esse pão aqui, suíço. Ó. Com quatro. Esse escoiozinho aqui, olha. Com dez. Tá vendo? Mas aqui em casa eu tenho biscoito ali, né? Carlos comprou bastante biscoito nas compras. Eu tô fazendo bolo, né? Só essa semana aqui que eu tô falando que você já fiz dois bolos. Um eu compartilhei com vocês. O outro não. Né? Mas eu já fiz, porque agora eu faço no forninho, que é rápido, fácil. E agora com a batedeira ali que vocês estão vendo. Então, rápido e marabate. Então, primeiro eu compartilhei com vocês, que foi um bolinho simples. Que eu testei a batedeira e compartilhei com vocês. E fiz um de milho de latinha. Né? Eu acho que ainda tem um pedacinho ali. Eu acho que eu fiz um vídeo mostrando. Ah, nem me lembro mais. Mas eu vou fazer mais, depois eu compartilho com vocês. E mais esse pão aqui, ó. Lembrando que esses pões são fabricação própria da padaria daqui. E fazem todo dia esses tipos de pão. Então, por isso eles são sempre fresquinhos e macios. Gostaram do vídeo que eu vim compartilhar com vocês? São essas coisinhas e falando pra vocês tete a tete sobre o meu canal. Né? Porque aqui vocês vão encontrar esses conteúdos simples. Então, se vocês gostarem, meninas e meninos. Deixa o joinha. Deixa... Se quiser compartilhar, compartilha. Porque aqui eu falo a realidade. Tete a tete. Sempre levando uma palavrinha de otimismo pra vocês. Né? Porque eu tenho os meus problemas que eu vou me jogar. Eu tenho dor. Dor da perda. Eu não gosto de estar falando isso. Mas, pensa vocês que são mães. Pensa. O que é uma dor da perda. Né? É só pra vocês pensar. Então, aqui no hortifruti foi gastado R$35,00. Olha, R$0,25. Ó. Pra vocês verem. Que a gente sempre tá repondo legumes, frutas, pães, né? É só pra vocês verem. R$35,00 e R$26,00. A pomada ali foi... Acho que R$10,00. Se eu não me engano, o meu remédio foi R$60,00. O remédio da tiroide do Júnior, que é diferente desse. R$60,00. Feito em manipulação. Ele toma duas vezes por dia. Dez gotas de manhã e outras dez gotas, não sei se é à tarde ou à noite, né? É os remédios que a gente sempre tá usando, né? Porque esse remédio de tiroide é até ir de ralo, né? Mas é isso. Eu não gosto de fazer vídeo pra vocês tristes, né? Não gosto. Porque o canal realmente me ajuda a seguir em frente na minha vida. Por isso que eu gosto de estar sempre compartilhando coisas boas. cuidar de mim, eu me cuido. Eu gosto de me sentir assim, né? E eu quero que vocês também não se larguem, né? Porque chegamos numa idade que não vamos mais nos cuidar. Não. Por isso que eu, em outro lugar, eu gosto de passar dicas, né? E compartilhar a história, né? Da vida, né? Porque a vida nos ensina todos os dias. Ensina, vocês podem ter certeza. Nada como a vida ensinar cada dia uma pessoa a ser melhor. Porque se a gente não compartilhar amor com as pessoas, vamos compartilhar o quê? Hum? Negatividade? Falsidade? Né? Então é por isso que eu sempre, quando eu faço uma amizade com uma pessoa, faço uma amizade construtiva. Pelo menos da minha parte a construtiva. Agora da outra parte eu não sei. Né? Porque o coração da pessoa, só quem pode sondar o coração da pessoa, só quem pode saber do coração da pessoa é o nosso pai maior. Mas sempre eu compartilho coisas boas pras pessoas. Então, sempre as pessoas que estão à minha volta, que estão com amizade comigo, que realmente permanecem, são aquelas pessoas que eu sinto positividade nelas. Aquelas que desaparecem, que muitas eu tiro da minha vida, porque não era pra estar, né? Porque, graças a Deus, Deus vai botando assim, sabe? Coisa na mente da gente e a gente vai reparando. Então, né? Antes que fique pior, a gente, né? Que Deus vai, né? Dando um pouquinho de entendimento pra gente saber, né? Separar, né? As coisas, cada um pro seu lugarzinho certo. Então, vou parar por aqui pra esse vídeo não ficar muito longo, mas eu tinha que compartilhar com vocês o que eu estou fazendo aqui, né? Ó, minha pele tá bem cuidadinha, tá? Né? Não deixo de cuidar da minha pele, não deixo mesmo. Quem quiser falar de mim, não tô nem aí. Eu me cuido, me cuido mesmo. Tá? E quero que vocês também se cuidem. As minhas marés todas bonitinhas, arrumadinhas. Tchau, até o próximo vídeo.